Música Fala galera do Youtube, quem tá falando mais uma vez é o Thiago Lindo e eu tô passando aqui mais uma vez pra mostrar um vídeo interessante pra vocês. É um vídeo mostrando os bastidores dos grandes efeitos dos filmes, aqueles efeitos especiais. É muito interessante pra você ver como é colocada aquela tela azul. Nesse caso muitas vezes é uma tela verde, que é chamada chroma key, pode ser azul ou verde. Então é muito interessante, espero que vocês gostem. Curta, se inscreve aí, me ajuda, valeu! Deus te abençoe, né? Música 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 Música